Em nome de Pato e de Filho e de Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum e de Filho e de Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum e de Filho e de Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum e de Filho e de Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum e de Filho e de Espírito Santo, Amém. Dominus Vobis cum e de Filho e de Espírito Santo, Amém. 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 Chama-te a fé em suas mãos. Lumen Christi, Amém! Aleluia! Lumen Christi, Amém! Aleluia! Vem, ó Jesus Cristo, eis a tua igreja. Dissipar as trevas com a tua glória. Lumen Christi, Amém! Aleluia! Lumen Christi, Amém! Aleluia! Peçamos ao Senhor nosso Deus que abençoe as nossas velas. Oremos. Senhor, que sois o Criador da Luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Amém! 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 E como o terço, o rosário, é sempre uma oração muito especial, porque é uma oração também de louvor e de petição. Por isso, unamos as nossas vozes, o nosso coração, com todos aqueles que também nos acompanham, pelo meio de comunicação, a rezarmos com o coração voltado pela paz no mundo. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e entrando, não achando o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Nesse mistério, aproveitemos para rezar por todas as vossas intenções e tantos que passaram por aqui, nesses dias, apresentando a Nossa Senhora as suas necessidades particulares e também para o mundo inteiro. Coloquemos então as nossas intenções diante de Nossa Senhora, como também todas as intenções deste santuário. Vamos rezar em português esse mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Segundo o mistério, a ascensão de Jesus, a ascensão do Senhor ao Céu. E os sacou até perto de Betânia e, levantando suas mãos, os bendizou. E, enquanto os bendizou, se separou de eles e foi levado ao Céu. Eles se postraron ante Ele e se voltaram a Jerusalém com grande alegria. Padre nosso que estás no Céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Faça a tua vontade na terra como no Céu. O que nós cada dia nos reves, perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoe-nos aqueles que nos tem ofendido. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tú eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Oh, Maria, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. És a estrela da manhã que anuncia o tempo novo. Mãe de Deus. Mãe de Deus e mãe dos homens, ouve a prece do teu povo. Amém, 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 amém. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo, a venida do Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Espírito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Nesse terceiro mistério, como contemplamos a vinda do Espírito Santo, e a esse mesmo Espírito que conduz a igreja, conduz os filhos de Deus, nós queremos rezar com uma intenção especial por toda a igreja, pelo Santo Padre, por todos os bispos e sacerdotes, todos aqueles que servem em todas as diversas paróquias e comunidades do mundo. Rezaremos esse mistério italiano e tamil. Padre Nostro, que se ne cieli, sia santificado il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, como en cielo, como en terra. A Ciorno de Dio Guadagnia. A Ciorno de Dio Guadagnia. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do Tuo Seno, Jesus. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do Tuo Seno, Jesus. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do Tuo Seno, Jesus. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do Tuo Seno, Jesus. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Ave Maria, plena de graça, o Senhor é com Te. Amém. Maria, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Segunda, era de princípio e tudo e sempre, E de século a século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, Amém. As aurores que procèdent, Ó divino sol da graça, A alegria resplendece, onde a Tua sombra passa. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao Céu. La Assunção de Maria ao Cielo. Se você foi criado com Cristo, busque o que está aberto, onde Cristo está sentado na mão de Deus. Pense do que está aberto, não do que está na terra. For você morreu e sua vida é feita com Cristo em Deus. Quando Cristo, sua vida, aparece, então você também vai aparecer com Ele em glória. Nesse mistério, juntemos a nossa oração por todos aqueles que estão enfermos, que necessitam da saúde, seja para trabalhar, como aqueles que já estão com a idade avançada. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que conforte e console todos aqueles que mais sofrem. Nós rezaremos esse mistério em inglês e tagalog. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O Pai, nós, por cada dia dos diários, por do vida das nossas ofensas, assim como nós, por do lado da quem nos tem rendido, não deixe de alimentação, mas agraem-nos do mal. O Pai, nós, por favor, está любимas. O Pai, nós, por favor, está com você. O Pai, nós, por favor, está com você. Amém. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and 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 the Lord is with you, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, and the Lord is with you, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and 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 the Lord is with concebida sem pecado ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Nos perigos és auxílio proteção de quem te chama és senhora és rainha da igreja que te aclama Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave Maria Quinto mistério A coroação de Maria como rainha do céu e da terra A coroação de Maria como rainha do céu e da terra do céu O Um grande signo apareceu no céu Uma mulher com o sol para manteus, a luna sob os pés e, na cabeça, uma coroa de duas étoiles. Não há oração, nem viver os sacramentos. Peçamos que cada um deles nunca possa esquecer das ações de Deus na sua vida e que tem um Deus que o ama e uma mãe também que o ama e o acolhe. Rezaremos esse último mistério na língua francesa. Nosso Pai, que o teu nome seja santificado, que o teu nome venha, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Je vos salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous sommes grâces et nous sommes grâces. Rezaremos ce que nous sommes en France. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. O Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Estás unida à obra de Deus, Virgem serva do Senhor. Cheia de graça, nós te salue, Senhor é com você. Amém, plena de graça, o Senhor é com você. Amém. Amém. com a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Irmãos e irmãs, venimos e caminhamos à luz do Senhor, em processão seguimos juntos a irmãs e irmãs que compartem com nós a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Nos deixamos guiar por a cruz de Cristo, levamos com nós a imagem da Mãe de Deus auxílio e proteção do povo de Deus. Mãe de Deus Amém. 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 Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém Maria. Splendente di luce, un solia paria, col volto suo bello veniva Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Oi aos pastoreios que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brindou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Com noses palavras, mandou-nos rezar. Ave, ave, ave Maria. Para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Haced penitencia, haced oración Por los pecadores implorat perdón Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria In mano un rosario portava Maria Che ha dito ai fedeli del cielo la via Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Mas jamais esqueçam nossos corações Que nos fez a Virgem determinações Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Rezemos pela conversão dos pecadores Oremos pela conversão dos pecadores Ave Maria, gratia plena, dominos tecum Benedicta tui murieribus Et beneditos frutos ventres tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca et in hora mortis nostre Amém Aclamemos a Virgem Maria Que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria 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 She asked us to pray Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Disons les rosaires, convertissons-nous Au ciel, notre mer nous conduira tous Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Rezemos pela paz do mundo Oremos por la paz en el mundo Ave, ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedictature mulieribus et benedictus frutus ventris tuiesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amén Rezemos também pelo Santo Padre O Papa Francisco Oremos por el Papa Francisco Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedictature mulieribus et benedictus frutus ventris tuiesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amén A 13 de outubro foi o seu adeus E a Virgem bem dia, voltou para os teus Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Faço agora a bênção dos objetos religiosos A hora bendiga os objetos religiosos Oremos Bendito sejais Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo este símbolo de fé e piedade Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Terminamos esta nossa oração comunitária Cantando o hino de louvor a Nossa Senhora Salve Regina Mãe Misericordia Vita no Cedo Et spes nostra salve A te mamamos E dentes detém E na clágrima rompá aEi'mo Advocata viva e os tuos misericordios acolos a nos convertem. E Jesus, benedictum frutum ventris tui, nobis hostoc exilium ostendem. Ó Femmes, ó Pia, ó Duzis Virgo Maria. Ó Femmes, ó Pia, ó Duzis Virgo Maria. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Amém. 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 Amém.